Pessoal, sejam todos bem-vindos. Posso estar o primeiro vídeo do campeonato de paralela. É de um rapaz aqui de São José dos Campos. É o Romero, tem 48 anos. Ele é amigão do Thiago Silva. Treina junto com o Thiago Silva. Ele está até formando uma equipe lá de calistenia. É equipe de calistenia de São José dos Campos. Vou pedir a vocês aí que não for inscrito para se inscrever no canal. Assistir os vídeos aí. Deixar aquele joinha para fortalecer. E vamos ao vídeo aí. Vamos ver o que o Romero conseguiu. Vou deixar o link do canal dele. Vou deixar na descrição, tá? Para a gente se inscrever no canal dele. Dá uma força para ele aí. Vamos crescer juntos, né? Um ajudando outro aí a gente vai crescendo. Vamos ver o que o Romero conseguiu para a gente hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que naquele style, nos últimos tempos amigos, e Legendas Pedro Negri siehtam o que o Romero conseguiu. OPS É, o cara mandou bem, hein? 48 anos, está forte pra caramba. Se Deus quiser, amanhã ou depois Já vou postar o próximo vídeo, tá? Já pra sexta-feira mais ou menos Postar o próximo vídeo Essa semana, semana que passou Fui na academia e nem um dia A gripe me pegou forte pra caramba Começando os treinos de novo Hoje fui lá, depois de que o treininho me leve Começou a fazer um vídeo lá pra postar também pra vocês aqui, certo? Se Deus quiser, até o próximo vídeo aí Deus abençoe a todos